Conexão DJ 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Conexão DJ Conexão DJ Eu não sei o que me passa Quando estás lejos de mim Eu estou muito assustada Quando vienes a por mim Quero saber o que você pensa em mim Eu tenho medo de voltar junto a você Não seja mais que um engaço Não seja o que me passa Não seja só o desejo por mim Eu não sei o que me passa Quando estás lejos de mim Eu estou muito assustada Quando vienes a por mim Quero saber o que você pensa em mim Eu tenho medo de voltar junto a você Não seja mais que um engaço Não seja outro passo Não seja só o desejo por mim Não seja mais que um engaço Não seja o que me passa Não seja o que você pensa em mim Não seja o que você pensa em mim Não seja o que você pensa em mim Não seja mais que um engaço Não seja o que você pensa em mim 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 Confecciónス Confección SPJ Confección SPJ I wanna roll inside your soul To know the things that you need in my field Every time that you're by my side I can get furious Because you got me Got me Cool chill down my spine Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Conexão DJ Conexão DJ Conexão DJ